Música Fala pessoal Tudo bom? Aligato aqui E nesse vídeo eu vou mostrar a minha build atualizada Que veio o reset do IRO E essa é a minha build final Que eu fiz do IRO por uns 75 barra 60 E eu pretendo, essas semanas eu vou postar mais vídeos Essas semanas que vem a seguir eu vou postar mais vídeos Inclusive eu vou fazer um vídeo explicando sobre Como é jogar no IRO É uma coisa que muita gente me pergunta Como é o sistema de guerras, a economia Como é o sistema do servidor em geral E se vale a pena você migrar para o IRO em 2015 E nesse vídeo então, eu vou fazer então São duas partes Na verdade são três partes Eu pretendo falar sobre equipamentos que eu estou usando atualmente Sobre a minha build Que não vai ser a que vai aparecer neste replay Porque esse replay aqui veio antes do reset E sugestões para quem não joga o IRO Para quem joga o BRO por exemplo E quer usufruir de uma build Que não tenha 120 de sorte Então vamos lá Primeiro de tudo eu vou começar pelos equipamentos Que é algo muito breve Vocês viram o meu vídeo anterior Que ele disse de tutorial Que ele mostrava exatamente uma build que eu fiz no Limite RO Que é um private francês Sendo que aqui Eu quis fazer uma coisa mais organizada Então eu peguei meus equipamentos do IRO E com esses equipamentos do IRO Eu posso falar mais detalhado Porque já está na realidade mais De quem joga no IRO E não fica aquela coisa faltando Entendeu? Não fica aquela coisa aqui Improvisada Como era meu altinho aqui naquele private Então vamos lá Nesse vídeo aqui A gente está usando a guilhotina de VELUM Ah, por que você não está usando a GLIVE? Reparem na minha taxa de crítico Bem aqui, está vendo? 80 de crítico Reparem que eu tenho Essa carta aqui Vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco Se chama carta Se chama carta Qual o nome dela, gente? Esqueci o nome dela agora É... Tayanak Que é uma carta que dá 12% de crítico Em uma nós Ou seja, a combinação da Tayanak Com 80 de crítico Vai te dar uma taxa de crítico muito alta Se você não tem uma taxa de crítico tão alta Ou próxima a essa daqui É... Eu sugiro você jogar de GLIVE de VELUM Se você faz um chá Full Exid Rake Ou seja, força de limites Se você estiver perto E estiver pensando apenas em damage Então você usa essa moça bem aqui Que é a guilhotina de VELUM Que é uma arma Que é de duas mãos Pesa muito E tem muito dano em humanoide Então... Se eu tiver uma taxa de crítico alta Você usa essa moça bem aqui Mede tudo Topo Eu estou usando o boné de gatil Mais 12 Que no IRO Ele dá 2% de dano em humanoide 2% de redução Do mais 6 Até o mais 12 Ele está dando 16% de dano Em humanoide Falei besteira Do mais 5 Até o mais 12 E tem uma carta Seren Winsor Que no mais 12 Está dando 6 de força Aqui eu uso uma máscara do mês Ou a Hockey Mask Que dá 5% de dano em humanoide E... Por que eu estou usando Nesse trecho do vídeo Uma Ghost Ring Em vez de usar uma Mark Porque é o seguinte Eu costumo muito Suitar entre o Aegis De Quebra Armadura Que é o Aegis 3 E o Aegis de Ataque O que tem a ver isso com a Mark O Aegis 3 Ele é bugado Quem usa ele Pode reparar Que você congela Mesmo estando de Mark Você vai congelar Se você usar Mark E o Shield Spell 3 No caso O Aegis Domine 3 Então como eu já sei Que eu vou congelar Caso eu vá Usar o Shield Spell 3 Eu uso a Ghost Ring Que é uma carta Que não é tão cara No IRO E reduz demais O dano neutro Ah Muita gente fala Que o dano neutro Não é irrelevante Mas é Sabe por que que é? Porque é o seguinte Quando você usa Um conversor Ou você está usando Algum conversor Ou você recebe um end-out De um sócio Ele por exemplo O seu chá Ele não pega Completamente O elemento Ele pega Parcialmente O elemento De vento Por exemplo Quando você usa um conversor De vento Você pega Parcialmente O elemento De vento E parcialmente Você tem Uma parte neutra Assim como existem Skills Como o cometa Que é neutro Como o azura Que é neutro Ou seja A ghost ring Ela reduz demais O dano Em geral Ela reduz O dano demais Então eu suíto Uma carta Na madura Uma placa de cerco Aqui está mais de 12 Mas você pode ter Uma mais de 9 Tranquilamente Eu suíto Uma placa de cerco Com ghost ring E uma placa de cerco Com mark Caso eu não vá jogar Com ghost ring E não queira congelar Como é o caso De eu estar Invadindo a precast Por que que usa A placa de cerco 25% de HP Aumenta a eficiência Com potes Reduz Dando humanoide E se tiver Com ban Para o site De cerco completo Te reduz Muito Da mesma De humanoide Então Vale a pena Você ter Essas duas moças Se quiser usar A túnica Também é excelente Porque a túnica Apesar de dar Mes HP Ela te dá Ela te dá Redução Ataque a distância Que é algo Que é muito chato No IRO Especialmente Pelos Rangers De Aerostorm Vamos aqui Para baixo Caso eu não queira Usar a guilhotina De velum Eu queira usar Uma arma De uma mão Então você Suíta com essa moça Bem aqui A Slice Hunt Spear Que é uma Uma arma Que ela É pesada Tem bastante ataque E é eslotada Então você coloca Uma carta papel Que dá 20% De dano Crítico Os encantamentos São dois Espíritos Um Espírito Lutador E um Sharp Aqui dá Ataque E aqui dá Porcentagem De crítico Não muda tanto O damage Mas é melhor Do que nada Cada incremento Melhora o seu chá Bastante Você somar Todos os incrementos Que você coloca No seu chá Escudo Qual escudo Qual escudo Eu uso Espírito Espírito Não Eu uso Salachial E Monishield Não Por que? Porque eu jogo de coach Nessa cena eu estou sem coach Mas normalmente eu jogo de coach Não queira dizer que o Espírito Santo seja ruim Se você não tem acesso a coach E você quer garantir que o seu chá Não perca o escudo Use o Espírito Santo Mas esse rapaz Vem aqui Chamado Escudo da Valkyria Te dá uma 20% de redução Contra vários elementos Isso ajuda demais A tua gameplay Porque muitos danos Do Renew São elementais Então O escudo Não precisa ser mais 8 Pode ser mais 4 Não precisa estar com Não precisa estar mais 8 Mais 9 Ser relevante Para esse escudo O que eu uso mais? Switch de armas Eu uso essa caça com papel Posso usar a glide de Velum Que me dá mais SPD Tem um delay de animação Eu acho bem menor Do que a guilhotina de Velum Tem Apesar de ter um ataque ligeiramente menor Ela te proporciona Usar rapidez com lança Te proporciona usar habilidades lanceiras Como lança do destino Como estocada precisa Isso é um diferencial muito bom Em relação a guilhotina Que dá um pouquinho de dano a mais Mas te peca No sentido de perder crítico No sentido de ter Maior beleza de animação Eu acho a animação da guilhotina Muito mais devagar Do que a da glide Vocês podem reparar isso aí Vamos para a capa agora Para a capa eu estou usando Uma Fallenjo Wing Uma Fall Essa capa Ela Está encantada Com encantamentos de dano crítico Ela com esse char Com 120 de sorte Está dando mais de 30% De dano crítico E na carta Eu estou usando Uma carta Petal Essa moça bem aqui Que dá 2% de dano crítico A cada 10 pontos De sorte base O que é sorte base Aliguito Sorte base É a sorte da tua build É a que você ganha Colocando os pontinhos Comidinha conta? Equipamento conta? Não Apenas sorte base Ou seja 120 de sorte Até pegar 24% de dano crítico Da carta E mais de 30% da carta E mais de 30% da asa Agora vamos aqui Qual calçado eu uso? Eu uso umas botas temporais De sorte Por que eu tenho 120 de sorte? Porque essa bota Ela só pega o efeito Com 120 de sorte Ela te dá 30% de dano crítico E 2% de dano crítico A cada 3 overs No calçado Então essa bota Está me dando 36% De dano crítico Ou seja Você tem mais de 50% Dessa capa E mais de 30% Nessa bota Mais de 80% De dano crítico Só da capa Com as botas Ou seja Um dano absurdo Você usando Esse gatinho Que dá dano humanoide Usando Essa máscara do mesmo Que dá dano humanoide E a guilhotina de velum Ou a glaive Ou até a mesma A lança de caça Você vai ter um dano Muito bom Muito, muito, muito bom Acessórios que eu estou usando aqui São 2 anéis RWC 3 barra 3 O encantamento É meio que relevante Aqui tem o 2 de 20 Que não faz tanta diferença Assim no personagem E tem uma carta Sayanaki Que ela está bugada Ela dá 12% de crítico Ela está Bugada na descrição dela Essa moça Vem aqui Esse rapaz Quer dizer Vem aqui E No outro acessório Eu estou usando Outros encantamentos 3 barra 3 Que no caso Está com um de força E uma carta Fumacento Que te salva De muita coisa Em relação a suítes Eu faço suítes Com set de cerco Quando eu estou Passando por uma def E tem um momento mais delicado Onde eu posso levar mais dano E as duas armas Que você pode suítar Para diversas modalidades Seria A Vingadora Sagrada Gloriosa Que te permite usar Lexa Eterna Quando você dá o Glória Dominion Você Glória Dominion nível 1 E um bralho Você expama a Lexa Eterna Nas pessoas Que pode ser muito mais vantajoso Do que dar SD Limites Em alguns momentos da Oi E aqui Uma Lança Gloriosa Mais 12 Que tem um bom dano E uma Noi Caso você queira jogar Com Overbrand Toque do Oblivion No IRO Compensa e na Oi Não compensa Não faça isso Seu dano vai ficar Muito baixo Muita gente joga De cerco Muita gente tem muito HP Ou seja Não é algo Que é interessante Para esse servidor Entendeu? Então é Overbrand E Exit Break SD Limites Então Outra coisa Que me perguntam muito É Esses encantamentos em arma Ou então Escuto Você deixar mais 8 Mais 9 Mais 10 Mais 11 Mais 12 É relevante assim Para o teu damage Para a tua death Depende Qualquer equipe No Renew Que você refina Que não tenha Nenhum efeito adicional Como o caso Carneceiro da KVM Não vale a pena Você Não vale a pena Você refinar Digo A Over É acima do mais 9 Porque isso é muito caro E o custo benefício É baixo Tanto No RG Principalmente Tanto a diferença Do ataque bruto Do mais 9 Para o mais 12 Numa caça Por exemplo E Um mais 9 Para o mais 12 De um Valk Shield Por exemplo A diferença é Praticamente nada É muito pequena Então ao invés De você gastar dinheiro Com esse tipo de coisa É interessante Você gastar dinheiro E terminar tal de que? Encantar com Ataque porcentagem Encantar com Pegar uns itens melhores Com ovels melhores Tipo o ladgachinho Como Uma KVM Uma coisa assim Entendeu? Então vale mais a pena Você investir em coisas Que tem efeito E não em ataque bruto E def bruta Entendeu? Vamos agora Falar um parênteses Rapidão Para o set de visuais O que é que são? No Hero Existe Basicamente um set de visuais Que dão efeito O que já era roubado Ficou mais ainda Em síntese Aqui basicamente Esse charla com nada Esse set aqui Que eu estou usando É basicamente Não vale nada Porque ele é bem simples Eu não tenho mais O meu set antigo Para quem não sabe Eu havia quitado Voltei para o Iron Estou comprando meus itens ainda Mas eu tenho uma noção Do que eu vou comprar E o que vale a pena Você ter Nessa seleção De equipamentos aqui No topo É interessante você usar Uma lâmpada mágica Uma lâmpadazinha amarela Aquela da Dead Source Que te dá um upzinho No crítico Aqui na boca E no meio Eu gosto Eu quero ter uma Lude Mask Que é uma máscara Muito irada Muito legal Que te dá Que te dá Aumenta a tua efetividade E recuperação de HP Na armadura Você vai usar Uma mais set Critical Shadow Armor Critical Shadow Armor O que é que ela faz? Ela no mais set Dá 10 de crítico Que também é uma ajuda Muito boa Para essa modalidade Na arma E nos dois acessórios Você vai usar um set Chamado Physical Shadow Set Seria Physical Shadow Armor Ear Ring E Pendant Se não me engano Pendant Uma coisa assim Eu não sei falar Essa palavra em inglês E basicamente Você precisa Desses três itens Um over mais ou menos Mais 5 Mais 6 Que a soma dos overs É o bônus Que ele te dá em ataque Entendeu? Então é uma ajuda Muito boa No escudo E no sapato Você pode usar Um set de Vite Um Vite Shield E um Vite Shoe Que eles te dão Uma taxa boa de Vite No mais 7 E na capa Existe uma asinha vermelha Chamada Hoodless Grace Que você pode encantar Com um de ASPD Que é muito caro Eu não acho Que vale a pena Ter esse item Se eu comprar Vai ser sem encantamento Só para ficar bonito Para ficar bonito Acaba maroto E basicamente De sete visuais Com meus comentários adicionais E a equipes Foram esses Pronto Então Aqui agora É a parte Relevante do vídeo A parte mais relevante Que é exatamente A build Que eu montei Para um 7.5.60 No IRO Depois do reset Primeiro de tudo Relevem Aqueles atributos Que tinham no vídeo Passado No replay anterior Porque aquilo ali Foi antes de resetar Aqui então Tem minha build atualizada Que ficou Bem redondinha Sobre os 0 pontos E eu achei bem interessante Porque ele não peca Praticamente Nenhuma qualidade Do char E nenhuma Ele vai cumprir Todas as funções Que uma build precisa Primeiro de tudo Ele tem 120 de sorte Como foi comentado Por causa das botas Do tempo E por causa Da carta petal Ou seja É necessário Que você tenha 120 de sorte Com a build crítica Não tenho o que questionar Em relação a isso A segunda coisa Que eu falo Nos meus vídeos É que um char Não é baseado Só em dano Ele é baseado Em resistência Em ASPD Em redução de cash Em HP Tudo isso Faz um char Ficar o mais redondo Possível Um char versátil Que não é baseado Apenas em dano Então aqui A gente trabalhou No cash Através da DEX E da INCH Aonde A INCH Ela tem metade Da efetividade Da redução de cash Da DEX Muita gente Tem o costume De falar Ah INCH é inútil INCH só dá SP INCH só dá resistência A silêncio Não é No Renew A INCH Ela tem bastante efeito Na redução de cash Quando você comba Ela com a DEX Então a DEX Eu tenho ela alta Ela dá ataque Ela dá precisão E ela também Dá redução de cash Combando com A metade da INCH Metade da DEX Na INCH Que seria a melhor opção Para redução de cash Então 95 de DEX 45 de INCH E 120 de SORT VIT A VIT É interessante Que você tenha O valor final dela Com os bônus da classe Acima de 100 Por que? Por causa da resistência A STUM É o mínimo Que você precisa ter Em qualquer SHA Que você tenha No Renew É a imunidade a STUM Isso aí é básico É ridículo Você STUNAR no Renew Não tem o que questionar Em relação a isso 90 a 100 de VIT É suficiente Para você ter Um HP Considerável Quando você usa As paradinhas bonitinhas Se tem por exemplo Na versão da Vanguarda Aumenta bastante o HP Vendo? Tem quase 8k de HP Nesse personagem Só usar na Vanguarda E É Aqui tem 97 de VIT Que é um valor Que eu achei interessante Acima disso Para cima de 100 101 102 103 104 A diferença é grande Não é A 20 base No seu personagem Ela muda muito pouco Em valores assim O teu HP Muita gente não costuma De fazer um vídeo Por suporte 120 de 20 Querem aumentar o HP Não é algo interessante Porque você gasta muito ponto E o HP não muda Tanto assim O único atributo Que eu tenho Acima de 100 Assim Uma disparidade Muito grande A sorte Por causa das botas do tempo A força Então ligeiramente Superior a 100 Então geralmente Quando eu faço uma build Eu penso exatamente nisso Eu penso na minha build Que vai pegar O efeito da bota do tempo Eu penso na build Que vai receber Um acréscimo Um pouquinho a mais Que as demais Penso nos dois status Que vão Aqui no caso A VIT e a DEX Que vão receber Uma grande atenção E os demais É o básico O que eu digo por básico O básico Que vai servir Para que meu chá Não pegue nas outras funções Por exemplo A INT Se tivesse 1 Ia ter uma redução drástica No cash Pelo menos na minha opinião Usando a calculadora Ter uma redução drástica No cash Além da própria Residência status Aqui no caso A força Eu tenho 104 de força Que é um pouquinho Acima de 100 Eu escolhi ter a força Um pouco mais alta Que a VIT Por uma questão pessoal O que a força Me dá no Renew Muita gente Fala que a força Dá 1 de ataque Outros falam Que a sorte 3 de sorte Dá 1 de ataque Então a sorte Que é boa Para ataque E a força não Porque o gosto Benefício é maior Na verdade Não é bem assim Que funciona Como eu comento Nos outros vídeos A força A cada 1 pompa De força Você ganha 1 pompa De ataque Mais 0.5% De um ataque Da arma Para cada pompa De força Ou seja Além do que as pessoas Comentam A Aja Tem uns 50 Para ganhar A SPD Ah Por que eu vou Querer SPD Porque todo chá É interessante Você ter Um SPD decente E um Cash decente Todo personagem Que você faz Nesse jogo Tem que ser baseado Nisso É o mais interessante Que você faz Então 50 de Aja É bom No RG É bom Por alguns motivos Primeiro Eu tenho rapidez com lança Rapidez com lança Me dá uma taxa De SPD Razoável Eu posso usar Fúria Selvagem E suco celular Ou seja Você rapidamente Você pega uma taxa Muito boa De SPD Usando as paradas Corretinhas Por isso Aqui eu vou usar Rapidez Aqui nesse chá Já pulou Para 1.76 De SPD Você bota Fúria Selvagem E passa de 8.0 Celer Mining Você suco celular Passa de 180 fácil O que é uma SPD Muito boa Além da própria Resistência A máscara Que é algo Que incomoda Muito No R.O. hoje em dia A força Como eu falei Capacidade de carga Também E o ataque Então minha build Atributos Para um 75 É essa 104 de força 50 de age 97 de beat 45 de inch 95 de dex E 120 de sorte É uma build Muito boa 1.75 Barra 60 Pelo menos Na minha opinião Ela é bem redondinha E não carece Em nenhum aspecto Do personagem Nem dano Nem cash Nem SPD Nem HP Nem resistência Ela está Bem redondinha Então para mostrar para vocês O quanto A SPD E o cash Influenciam Eu vou colocar Um trecho de um vídeo Um pequeno trecho De um vídeo Que eu fiz Ano passado Tudo bem O vídeo foi gravado Com o Mijoni Mas como eu comentei No vídeo Tutorial passado Hoje em dia No 75 É possível Você pegar um cash Tão bom Quanto o do Mijoni Sem ter o Mijoni Só tendo uma build Balanceada Com Dex Int Portando as coisas certas Para quem não sabe A SPD É importante Por causa de uma coisa Chamada delay de animação O que é delay de animação? Quando você usa um skill O seu share Ele tem um movimento Da lança do destino Ele tem um movimento Do share mexendo a lança Tem um movimento Do share atacando Tudo isso A gente conta Como delay de animação É um intervalo Que você espera a mais Devido ao tempo Que você gasta Na animação da skill E quanto maior A tua SPD Melhor o teu delay de animação Ou seja O teu share Fica bem mais rápido Um bom delay de animação Com um bom cash Ajuda muito Na tua gameplay Como vocês vão reparar No vídeo a seguir Em components